Primeiro teste, não coloquei as informações, clicando no botão acrescentar, todos os campos precisam ser preenchidos. Então agora eu vou informar, qualquer informação, apenas para testar, acrescentar, show de bola pessoal, já inseriu uma linha de registro. Vamos colocar mais uma linha, para ver se vai inserir após a linha existente. Acrescentar, show de bola pessoal. Nesta aula, vamos trabalhar com o script para salvar os registros dos campos de texto para a tabela do nosso formulário. Beleza pessoal? Então vamos para o editor. No editor, acessem o arquivo form-js.html e desce até o final dos códigos. E o primeiro passo é referenciar o botão acrescentar document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o id do botão de comando. Então acessem o arquivo form.html. Localiza o botão acrescentar e copia o id. Copia o id, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, .addEventListener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, eventoClick. Fora das aspas duplas, vírgula e aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada enviarTabela. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome. Function enviarTabela. Abre e fecha parênteses. E abre e fecha as chaves e pressiona Enter. E dentro desta função, o primeiro passo é capturar as informações que serão enviadas para a tabela. No meu caso, a primeira informação é a data. Como eu não tenho campo data, eu vou capturar a data do dia. Var data vai ser igual a new new date. Para definir que se trata de uma data. Abre e fecha parênteses. E fora dos parênteses, .to iso string. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, .substring. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, 0,10. Para pegar os dez primeiros caracteres da data, que corresponde a ano, mês e dia. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, agora tem um detalhe. Eu preciso quebrar a data e formatar para dia, mês e ano. Porque, por enquanto, eu tenho a data no formato ano, mês e dia. Mas eu preciso ter uma data para poder quebrar. Então, eu vou trabalhar com o if. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável data, .language. Se for maior que zero, significa que eu tenho uma data. Se entrou neste if, eu vou quebrar esta data. Então, var, eu vou chamar esta variável de data quebrada. Vai ser igual, vem da variável data, .split. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, o tracinho, que é o carácter separador das informações. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Quebrei a data, agora eu preciso capturar ano, mês e dia. Então, vai ano, vai ser igual, vem da variável data quebrada, abre e fecha colchetes, posição zero. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código e colar. E agora, eu vou capturar o mês. E o mês vai estar na posição 1. Cola novamente. E agora vai ser o dia. E o dia vai estar na posição 2 da variável data quebrada. Quebrei a data, agora eu preciso juntar novamente. Mas no formato dia, mês e ano. Então, var data vai ser igual a variável dia, mais, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, barra. Fora das aspas duplas, mais a variável mês. Mais, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, a barra. Fora das aspas duplas, mais a variável ano. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Desta forma, eu vou ter a data no formato brasileiro, que é dia, mês e ano. Com a barra sendo o separador das informações. Beleza. Capturei a data. Agora, eu preciso capturar as demais informações. Que no meu caso, vai ser linha, marca e produto. Então, var linha vai ser igual a variável campo linha, ponto value, e ponto e vírgula. Detalhe, nós já referenciamos todos os campos do nosso formulário no início dos códigos. Entendido este detalhe, de volta na função enviar tabela, agora eu vou capturar a marca. Então, var marca, vai ser igual a variável campo marca, ponto value, e ponto e vírgula. Var produto, vai ser igual a variável campo produto, ponto value, e ponto e vírgula. Capturei as informações. Agora, eu preciso verificar se todas as informações estão ok. Pode ser que o usuário deixou faltando alguma informação. Então, agora, eu vou trabalhar com mais um if. If abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, primeira informação que eu vou verificar é a data. variável data igual, igual a vazio. Duas barras verticais que quer dizer ou na sequência variável linha igual, igual a vazio. Mais duas barras verticais. No meu caso, agora vem a marca igual, igual a vazio. mais duas barras verticais e agora eu vou ter a variável produto igual, igual a vazio. Se entrou neste if, significa que tem informação faltando para enviar para a tabela. Neste caso, eu vou alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem. Vai m vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o texto para a mensagem. Eu vou colocar todos os campos precisam ser preenchidos. Preenchidos ponto de exclamação e fecha linha de código com ponto e vírgula. E aí, precisamos acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses variável m e fecha linha de código com ponto e vírgula. E se tem informação faltando, eu vou sair do script colocando return false e fecha linha de código com ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, eu posso prosseguir com os códigos para salvar os registros para a tabela. Então, o próximo passo é referenciar a tabela. var tabela vai ser igual a document ponto get element by id. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses e dentro das aspas duplas vai o id da tabela. Então, acessem o arquivo form.html. Localiza a tabela e copia o id. Copia o id, volta no código e cola dentro das aspas duplas. fora dos parênteses ponto get elements 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 by by tag name Cuidem, pessoal, para digitar corretamente. Tem algumas letras que são em caixa alta. O E, o B, o T e o N precisa ser em caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abre e fecha aspas duplas. E agora nós vamos referenciar o corpo da tabela que é o comando tbore. Fora dos parênteses abre e fecha colchetes e coloca um zero dentro dos colchetes. e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Referenciamos a tabela. Agora nós precisamos de uma variável que eu vou chamar de nova linha. Então, var nova linha vai ser igual vem da tabela referenciada ponto insert insert row para inserir uma nova linha. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses tabela ponto rows ponto language para contar quantas linhas tem no corpo da tabela. inserir a nova linha após as linhas já existentes. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Colocamos a linha agora nós precisamos colocar as colunas desta linha. Então, var col1 vai ser igual a variável nova linha ponto insert insert cell para inserir uma célula. Abre e fecha parênteses primeira coluna é a coluna zero e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar esta linha de código e agora vai ser a col2 mas lembra de alterar a referência dentro dos parênteses. Cola de novo col3 e dentro dos parênteses coluna 2. Cola novamente col4 e dentro dos parênteses número 3. Cola de novo coluna 5 coluna 4 do insert cell Ok. Colocamos as células agora nós precisamos colocar um texto em cada célula começando pela col1 podem copiar a variável col1 ponto inner html vai ser igual no meu caso a primeira coluna da tabela é a coluna da data então variável data na sequência col2 ponto inner html vai ser igual a variável linha e ponto e vírgula col3 ponto inner html igual no meu caso a marca ponto e vírgula col4 ponto inner html vai ser igual ao produto e fecha linha de código com ponto e vírgula e na coluna 5 eu vou colocar um botão de comando então col5 ponto inner html vai ser igual e agora pessoal bem com calma abre e fecha aspas simples e dentro das aspas simples vocês vão colocar menor objeto button espaço evento onclick igual e abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas vai o nome da função que vai ser acionada nós vamos fazer uma função chamada excluir linha abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses comando diz para referenciar a linha em que o botão de comando está fora das aspas duplas agora vem o comando style que é o estilo espaço igual e abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas vocês vão colocar cursor dois pontos comando pointer para colocar o ícone de mãozinha quando o usuário parar o cursor sobre o botão de comando fora das aspas duplas maior para fechar a primeira parte do button depois do maior vem o caption do botão de comando o nosso caso vai ser excluir e para fechar o button menor barra objeto button e fecha com maior e fecha a linha de código com ponto e vírgula colocamos o botão excluir agora nós precisamos fazer a função excluir linha podem copiar o nome da função e agora vai ser uma nova função então function excluir linha e este diz vocês vão trocar por botão fora dos parênteses abre e fecha chaves e pressiona enter e dentro desta função o primeiro passo é referenciar a linha var linha vai ser igual de acordo com o botão que foi clicado ponto parent parent node parent node ponto parent node e fecha a linha de código com ponto e vírgula na sequência variável linha ponto parent node cuidem pessoal que o n é em caixa alta ponto ponto remove shield para remover a linha abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses vai a linha que é para deletar e fecha a linha de código com ponto e vírgula beleza fizemos a função excluir podem voltar para a função enviar tabela depois de colocar o botão de comando na linha eu vou limpar os campos do meu formulário no meu caso campo linha campo marca e o campo produto então variável campo linha ponto value igual a vazio e ponto e vírgula na sequência vai ser o campo marca ponto value igual a vazio e ponto e vírgula campo produto ponto value também igual a vazio e ponto e vírgula e agora pessoal tem mais um detalhe conforme eu for inserindo registros na tabela do formulário eu quero descer a barra de rolagem do lado direito do formulário descer até o final dos registros então document ponto document element element ponto screw screw top espaço mais igual não pode ter espaço entre o mais e o igual na sequência document ponto document element ponto screw screw rate o item pessoal que no final é g ht rate e fecha a linha de código com ponto e vírgula e depois que executar todos os códigos eu quero voltar o cursor para o campo linha então variável campo linha ponto focus abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula beleza galera fizemos o script para enviar os registros para a tabela do nosso formulário salva as alterações e vamos testar agora que é a hora mais interessante vamos ver se nós não erramos nada primeiro teste não coloquei as informações clicando no botão acrescentar todos os campos precisam ser preenchidos então agora eu vou informar qualquer informação apenas para testar acrescentar show de bola pessoal já inseriu uma linha de registro vamos colocar mais uma linha para ver se vai inserir após a linha existente acrescentar show de bola pessoal está funcionando corretamente o nosso script para salvar as informações para a tabela HTML se eu clicar no botão excluir apaga a linha da tabela no entanto pessoal tem um detalhe se eu fechar o formulário eu perco todos os registros que eu tenho na tabela então na próxima aula nós vamos trabalhar com o script para fazer um backup das informações da tabela e se o usuário não salvar as informações para a planilha e fechar o formulário quando ele abrir o formulário novamente vai carregar todos os registros de volta para a tabela para a tabela para a tabela para a tabela e fechar para a tabela